Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, me chamo Elton Pessoal, a gente tá aqui mais uma vez na feira do Alumini Plástico, aqui na feira da Sulanca, em Caruaru, Pernambuco Aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá pra mais um vídeo Pessoal, mais um vídeo aqui, a gente tá aqui na feira do Alumini Plástico Aqui é o Elton Puff Ele vende uma variedade boa também, envia pra você através de excursão Ô Elton, tá de quanto essa aqui? Vou deixar que eu acho que só tem 5 mesmo 15? 20 reais Esse aqui tá de 20 reais E no atacado dá pra sair a 18 reais, é um refratário de vidro com tampa, com fechamento nas 4 laterais Bem legal ele também, fica no valor de 20 reais e o tamanho dele, a capacidade é de 1,5 litro, fechamento hermético E no atacado tem desconto também No varejo tá saindo a 20, tem boleira, tem... Ô Elton, tá de quanto a Top Lux? A frigideira 30 reais a frigideira da Top Lux, tem chaleira aqui, a pita, tem esse pote aqui, ó, são 3 potes Todos de vidro, com tampa de metal, vai na caixa assim, ó, pra você colocar mantimentos Esse fica de quanto? 45 Ó, esse daqui ele fica no valor de 45 reais, esse daqui é o tamanho médio, tem 3 tamanhos E acompanha a caixa assim também, legal pra você colocar mantimentos Tá de quanto a chaleira que é a pita? A chaleira que é a pita tá de 25 reais, essa daqui ela é de 2,5 Tem vários jogos de copos também, tô entregando a expulsão ainda, né? Tá de quanto esse? 18 E esse decorado? Ó, esse decorado aqui ele é novo Bem bonito ele, ó Deixa eu girar aqui pra vocês aí, fica no valor de 22 reais, vem com 6 Todos os copos vêm na quantidade de 6 Ó, esse aqui é modelo novo, né? Ele funciona com carregamento também? Ó, legal Esse fica de quanto? Ó, esse daqui é um modelo novo, que chegou também, ó, daqueles mini processador Esse daqui ele fica no valor de 20 reais e você carrega ele USB também Mas na caixinha assim fica no valor de 20 Tá de quanto a taça? Taça de 40 reais e jarra, tem um monte de modelo de jarras, ó Tem esse modelo aqui que é um modelo diferente Bem bonito esse daqui também, tá? Tem esse modelo aqui que imita um abacaxi, ó Também Até essa daqui? Ó, essa daqui também de 22 Qualquer uma jarra fica no valor de 22 reais Tem essa Tem essa daqui Tem essas outras aqui de 22 Essa com a tampa azul também? Ó, essa daqui também, ela fica no valor de 22 reais Tem jarra com 4 copos Na caixa vai 5 peças Essa fica de quanto? 30 reais Ó, essa daqui ela fica de 30 reais Vem a jarra, mais 4 copos Tem xícaras aqui de todos Esse modelo aqui é bem bonito, ó Ele é decorado com flores, tá vendo? Desenhado Fica de quanto a caixa desse? Caixa de 20 reais Qualquer uma dessas? Qualquer uma xícara dessa aqui Vem 6 na caixa Fica no valor de 20 reais Essa é só a xícara Não acompanha o piso, tá certo? Ó, essa daqui como tá bonita também, ó Essa fica de quanto? Essa fica no valor de 22 Tem ela decorada assim também Que é bonita Na caixa vai diferentes Ou é todo da mesma champa? Mesma champa, né? Essa fica de quanto? Essa fica no valor de 25 reais Vão com 6 Tem mais coisa aqui também Tem essa aqui pra você colocar É azeite e óleo, né? Aquelas garrafas aqui de vidro Com dosador Quanto? 8 reais essa garrafa aqui, ó Pra você colocar azeite Colocar óleo Muito legal e bonita também E lembrando que eles entregam em excursão também E enviam pra você Direto aqui da filha, tá certo? Essa daqui tá quanto? Essa é 15 15 reais Tem bombinha pra garrafão também Essa daqui, ó Já é um modelo diferente Fica no valor de 8 reais Deixa eu ver umas coisas aqui Pra você colocar Shampoo Sabonete líquido também São vários modelos que tem, ó Fica de qualquer um deles Qualquer um desses aqui Fica de 8 Esse aqui é o quê? Pra você colocar sal Ó, diferente Bem bonito Deixa eu ver se eu consigo É girando ou abrindo aqui? Você abre aqui pra mim Que uma mão só é Pronto Aqui, gente Ó, pra você colocar sal Ou qualquer outro tempero também Tá o nome sal Mas você coloca outra coisa também Se você quiser, né? Tem um cartãozinho Ou telefone em contato Deixa o telefone em contato É 811 Isso 819-89-48-9187 89-48-9187 Falar aqui com o Elton Ful Ou fica a esposa dele também Dá uma ligadinha Se vir aqui na feira Fica logo na entrada Aqui no lado esquerdo Isso mesmo É o Elton Utilidades Agora, é? O Elton Utilidades Dá uma passadinha aqui Conversa com ele Ele envia pra você E tem preço pra atacado Fala lá Temos Puf Não tá trazendo os Pufs mais, não, é? Eu tô entregando Nas excursões em atacado Temos Pufs a partir de 18 reais Em atacado Pufs a partir Banqueta a 25 reais O Pufs é aquele modelo tradicional Quadrado, né? Tradicional, o grande E a banqueta tradicional A 25 E eu tenho sapateira Toda na Napa Custa 35 reais em atacado 35 reais no atacado E entrega E entrega nas excursões aí, né, Elton? Beleza Não tem um valor mínimo Tem um valor mínimo não Pra entrega, não, né? Depende, tudo conversa, né? Liga contigo Se for aqui no estacionamento Perto aqui Dá pra entregar qualquer valor, né? Beleza, valeu, obrigado Ó, dá uma ligadinha pra eles Eles enviam pra você Através de discussão Eita, aí tá certo E os faqueiros Tá de quanto? 25 O faqueiro tá de 25 reais Chica, tem um monte de coisa Tem boleira Tudo isso Valeu, obrigado, viu? E aqui também Do lado aqui tem a Edlene A Edlene trabalha com jogo de De panela Essa daqui é como tabuneta Essa daqui é da Colombo Da marca da Colombo Ela é toda polida Com tampa de vidro Ó, Edlene, essa tá de quanto? 140 Ó, essa daqui ela fica de 140 Vai do 16 até o 24 O tamanho dela É bem bonito Esse jogo aqui também, ó Da Colombo, ela Toda de alumínio Da Colombo Edlene trabalha com a linha Da Prolac Que é essa daqui E também trabalha Com a linha da Colombo Tem Colombo Ela com tampa de vidro Tem essa daqui também, ó Essa fica de quanto? 130 Essa daqui ela fica no valor De 130 reais Edlene não gosta muito Da parede você não, né? Gosta não Gosta não, né? Essa tá de quanto? É o mesmo valor, né? É Essa também fica de 130 reais Essa daqui da Polo Tá de quanto? 170 Essa daqui ela é antiaderente Ela é frisada assim, ó Com tampa de vidro Fica de 175 reais É antiaderente É antiaderente Tem esse modelo aqui Que é bonito também Ela que vende bem Tem outras cores dele também Tem ele preto Esse fica 130 130 Tem esse daqui Que é bonito também Parece um caldeirãozinho O modelo Bem bonito ele também Com tampa de vidro E com a alça de alumínio Nessa cor fosca aqui Ela é bem bonita Essa tá de quanto? 130 E essa aqui fica de 130 reais Edlene ela trabalha Aqui no Parque 18 de Maio Ela tem loja física lá Que funciona todo dia De segunda a sábado Também trabalha na feira da Algaroba E dias de Sulanca Quinta e sexta-feira Tá aqui na feira do alumínio Essa frigideira tá de quanto? 18 reais Tem Tem ela também um kit assim, ó Dá pra lá Que vem duas frigideiras E vem a espátula Essa fica de quanto? 38 reais Tem ela rosê Tem ela preta Tem o jogo mais popular também Que é esse daqui, ó Esse fica de quanto? 65 60 60 O polido fica de 60 E os coloridos preto e vermelho Fica de 65 reais Tem os cruzeiros da pequenininha também, ó Com tampa de vidro Essa fica de quanto? 20 reais Tem ela maior também Tem forma de bolo Panela de pressão Tem kit de mantimento também Os coloridos Fica de quanto cada um? 65 65 Ó, de 65 reais Vem verde Tem rosa Tem amarelo Tem o preto E todo decorado assim, ó Tem esse jogo aqui da gama também Que ele é de caldeirão 65 O colorido também? 85 85 E 65 Esse daqui fica de 65 E esse daqui fica de 85 reais Muito legal também E panela de pressão tem todos os tamanhos Tem desde 2,5 Que são essas daqui, ó Panela de pressão de 2,5 Tem panela de pressão com travamento externo Que é essa daqui também, ó Tem ela antiaderente de 2,5 também Essa na cor dourada 65 55 55 Ô, Marcos, essa daqui fica de quanto? Esse daqui fica de 2,5 Fica de quanto essa? 40 reais E essa da Colombo? 145 145 Ela é antiaderente também? É Essa daqui é antiaderente Tem fechamento externo 145 reais E tem até de 10 litros de capacidade também A de 10 litros fica de quanto, Adelene? 100 reais E a de 10 litros fica no valor de 100 reais Tudo isso você encontra aqui em Adelene do Aluminio Ele trabalha na Feira da Algaroba Que acontece toda terça-feira aqui na cidade de Caruaru No Parque 18 de Maio E também aqui na Feira da Sulanca Em dias de quinta e sexta-feira Pessoal, e você pra fazer pedido Fazer encomenda Dá uma ligadinha pra Adelene O telefone de contato dela é 819 9, né Adelene? 93 93 19 19 1709 1709 Dá uma ligadinha pra ela Ela entrega através das excursões Envia pra você E se você vir aqui na feira Dá uma passadinha Conversa com ela Que ela tem preço pra atacado também Depende da quantidade que você levar Dá aquela ajeitadazinha Você faz suas compras Com melhores preços aqui na feira Tá certo? Pessoal, e continuando aqui na feira Aproveitando e já pedindo pra você Se inscrever no canal Caso você já não seja inscrito Se possível também ativa o sininho Porque toda vez que tiver vídeo novo aqui Você vai ser notificado dos nossos vídeos A gente posta vídeo aqui de domingo a domingo Todas seis e meia da noite Tá certo? Ó gente, tem esse daqui Tá de 18 reais É aquele que a gente mostrou também Lá em Wellington Tem frigideira Tem garrafa térmica Opa, atrão As garrafas tá de quanto? A Damo fica no valor de 20 reais Tem várias cores dela Tem branca Tem cinza Tem essa verde aqui Que é bem bonita Tem essa rosê 20 reais E essa marca aqui Ela fica de 25 reais Essa daqui é da Soprano Todos com capacidade de 1 litro A duração quente dura Até 12 horas E ela fria 8 horas Ela suporta aqui E mantém a temperatura quente E com líquido frio 12 horas Tem frigideira também aqui Dessa marca Ela é antiaderente Tamanho número 22 Essa tá de quanto? Essa daqui ela fica no valor de 18 Tem espelho também aqui De todo tamanho tem espelho Deixa eu mostrar alguns pra vocês Esse daqui fica no valor Esse tamanho fica no valor de 28 reais Esse tamanho aqui Ele fica no valor de 35 Tem de 38 reais Esse tamanho aqui Tem esses formatos novos Que chegou agora também Aqui na feira Esse daquele por acaso Ele fica no valor de 110 reais Nessa cor aqui Esse outro aqui Ele fica no valor de 80 Tem eles maiores também Esse daqui fica de 80 Ele é bem grandão Ele é bem grandão esse daqui Ele deve ter 1,60 1,50 de altura Aí tem os menores A partir de 8 reais Tem de 12 De 80 reais Aquele redondo lá Na cor marrom Tem aquele outro lá também Tem aquele outro lá também De 75 Tem esse kit aqui com 3 São 3 gotas Ou 40 reais É os 3 Pula o valor de 40 E tem um maior que é esse daqui A moldura dele é essa largura aqui Da minha mão Esse daqui fica no valor de 100 reais Essa loja aqui é a CH Utilidades Fica aqui na feira também Eles tem um galpão Que vende no atacado Tem loja também Na entrada da cidade Quem vem ali sentido Quem vem sentido Recife, Caruaru Entrou ali na cidade Logo do lado direito Próximo à TV Jornal Eles tem loja lá também Tem essas tigelas aqui também Tá de quanto patrão essa? Tá de 22 Ó, essa daqui fica de 22 Essa é de 10 A pequenininha tá de 10 reais Essa daqui Essa daqui de 12 Essa daqui, né? De 12 Esse tamanho aqui fica de 12 reais Só tem essa cor Esse tamanho fica no valor de 12 reais E os pratos ficam de quanto patrão? O fundo Esse prato 8 8 7 7 8 8 8 Esses aqui fica no valor de 8 reais Esse fica no valor de 7 Esse daqui também fica no valor de 8 reais É o mesmo daquele ali, ó Esse daqui também Bem bonito também, ó Tá de 8 também Tá de 8 também Aí tem processador Tem um monte de coisa aqui Tem esses aqui também, ó De vidro esse daqui E vem com 3 Deixa eu ver se é 3 mesmo Ô, irmãozinho A caixinha é com seis, é? A caixinha vem com seis Seis por doze reais São seis dessa daqui Legal isso daqui, seis por doze reais Muito bom o preço Tem essas xícaras aqui também Três por nove reais Tem jogo de copo de dez, de nove Tem essa jarra aqui também, ó Que fica no valor de dez reais Tem varal O varal tá no valor de oitenta Tem outro modelo ali também Que fica no valor de setenta Esse daqui ele não tem as abas, tá vendo? Esse daqui ele tem abas, aí ele fica maior Ele aumenta, fica em extensão Aí tá por cinco reais, dez reais a mais Mas ele é bem maior também, bem legal Escada também tem aqui, ó São vários tamanhos Essa daqui ela tem um metro Da base até o último degrau Fica no valor de cento e sessenta Ela é toda de alumínio Da marca da Mó Cento e sessenta Tem de cento e noventa Duzentos e quarenta E tem a maior Pô, patrão, essa maior fica de quanto? A escada maior E a escada maior que tem aqui Ela fica no valor de duzentos e noventa reais Não dá pra ver a altura que ela tem Mas ela é a maior que tem Não vou mexer aqui, senão vai derrubar tudo Mas ela fica no valor de duzentos e noventa reais Bem grandona ela E todas elas são de alumínio Fica aqui na CH Utilidades, é bem pertinho aqui da entrada da feira Não, fica de lado de alos É bem fácil de encontrar também Aqui é o alumínio Fortex Eles são fabricantes de alumínio Tem jogo de panela Tem cuscuseira Bacia Tem essas bacias aqui também Ó Edivani, fica de quanto? Esse daí dá vinte e oito Vinte e oito reais Essa daqui, ó Ela é o tamanho maior Tem prato também Prato em alumínio também Ó Edivani, o prato e essa aqui fica de quanto? Prato cinquenta a dúzia E essa aqui fica a vinte e cinco Ó, essa daqui Esse prato fica de cinquenta reais A dúzia dele E essa outra bacia aqui, ó Nesse tamanho Deixa eu tirar aqui o cordão E esse tamanho aqui Fica no valor de vinte e cinco reais Tá certo? O alumínio Fortex Eles são fabricantes aqui da cidade de Caruaru Deixa eu mostrar a marca dele aqui pra vocês Aqui, ó Alumínio Fortex São fabricantes Envia pra você também através de excursão Só vai conversar com ele, transportador Tem que combinar tudo direitinho Ó, miguinha, esse aqui tá aqui com três Fica de quanto? Ele aumentou um pouquinho agora Ele é quarenta Quarenta reais Esse é o maior, né? É o maior Quarenta reais E esse outro? Pode ganhar esse outro Trinta e dois Esse daqui fica de trinta e dois São tamanhos diferentes Tem ela solta também, assim, de furo Essa daqui, ó Boa também São vários tamanhos de formas que tem aqui Pode ganhar A mais em conta que tu tem de forma de bolo É a partir de quanto? É a partir de dez A partir de dez reais A partir de dez reais você já encontra a forma de bolo aqui Tem vários também Tem com furo, sem furo Tem frigideira Tem kit de frigideira com três Jogo de panela Tem jogo de panela assim também, ó Que tem alça aí, tem cabo Ô, Edivan, essa fica de quanto? Setenta Esse daqui fica de setenta São cinco peças todas com tampa, né? São cinco peças todas com tampa Também tem assim, ó Esse modelo Na cor preta Ô, Edivan, tem diferença de preço a cor? Tem Ela polida fica de quanto? Sessenta E a preta, sessenta e dois Sessenta E ela preta craqueada Fica no valor de sessenta e dois reais Tem pipoqueira Tem escorredor também, ó De arroz, macarrão, legumes Vem com dois Tem papeiro Tem canecão assim, ó Pra você também Tem caldeirão Papeiro Tem três tamanhos de papeiro Esse aqui é o maior Deixa eu pegar os outros tamanhos aqui Pra você ver Estão todos embaladinhos Eu vou tirar só o que tá Aqui são três tamanhos Tem esse daqui, ó O menorzinho, ó Tem esse outro E eles trabalham aqui Fica em frente à Alice HB Deixa eu perguntar aqui o preço Ô, amiguinho, esses ficam de quanto? Nove Esse fica de nove É o menor, né? Esse daqui é o menor Aí tem o do meio, fica de quanto? De dez E o maior é esse, né? E esse é de onze De onze Dez Dez E nove reais Tem caldeirão assim Deixa eu perguntar isso aqui O escorredor fica de quanto? Trinta reais o pazinho Tem caçarola Tem Jogo de frigideira com três Preta E ela craqueada também Tem pipoqueira Assim fica de quanto? Trinta e quatro Trinta e quatro Ela craqueada Trinta e dois Ela polida Tem pipoqueira também A pipoqueira tá de quanto, Adivani? A pipoqueira tá de trinta e cinco Ó, a pipoqueira fica no valor de trinta e cinco reais Bem legal também Eles vendem panela de pressão Tem jogo de panela com cabo e alça Só com alça Jogo de frigideira Tem caçarola solta também assim, ó Pra você também São vários tamanhos Tem essa frigideira aqui também, ó Essa tá de quanto, Adivani? Essa tá de vinte e dois Essa daqui ela tá de vinte e dois reais Essa daí tá de trinta e dez Ó, Adivani, posso passar esse telefone ou do cartãozinho? Deixa eu pegar o cartãozinho Deixa ele pegar o cartãozinho pra gente passar o telefone Eles são fabricantes aqui na cidade de Icaruaru Caso você se interesse e queira dar uma passadinha na fábrica Ou passar aqui na feira Ou já fazer seu pedido e dar uma ligadinha pra eles Valeu Aqui, ó Alumínio Fortex Eles trabalham aqui na feira da Sulanca Aqui no setor do alumínio Adivani e Adinaldo Telefone de contato é 819-9148 94-64 E o outro é 94-48 31-13 Alumínio Fortex Eles trabalham aqui São fabricantes Há muito tempo eles trabalham aqui É de confiança Pode comprar com eles Que vai chegar tudo certinho Pra vocês, tá certo? Aqui é alto só Jogo de copos de seis copos, trinta e cinco reais Tem jogo de jarra com copos de um valor de trinta e dois Amiguinha, licença, viu? Você tá bem? Tô bem, e você? Tudo certo Ó, tem essas fruteiras que chegou agora De acrílico elas Deixa eu clarear um pouquinho aqui Pra ficar melhor pra vocês Aqui, ó Todas de acrílico Bem bonitas Tem elas cinzas Tem várias cores delas Tem de quinze reais elas Bem bonitas Tem rosê Tem elas cinzas São várias cores também Tem esses copos aqui, ó De copos não Pots Daquele tipo Parecido com aquele americano Que fica no valor de doze reais Boleira de quarenta e cinco reais Ó, tem essa aqui, ó Pra você fazer aquela Deixa eu pegar aqui com a outra mão Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui, ó Isso aqui é pra você colocar Massa de tapioca, né Você fazer a Ela já peneira e coloca na frigideira Bem legal E é toda de acrílico E tá saindo a quatorze reais Bem legal isso aí também Tem isso aqui, ó O galetiro tá por quinze reais Boleiras, como eu mostrei pra vocês Tá no valor de quarenta e cinco Ah, isso gente, eles enviam pra você Através de excursão Transportadora Só é dar uma ligadinha pra eles Eles têm uma variedade bem grande Manda catálogo também pra vocês Tem faqueiro aqui São vinte e cinco peças Vem o organizador também São vinte e quatro talheres E organizador ou escorredor Se você preferir A marca da Fratelli Fica no valor de trinta e dois E tem a da Frevo também A da Frevo tá saindo no valor de vinte e oito reais Vende muito esse daqui também Tem essas aqui também, ó Vinte e sete reais Vinte e sete reais Então sai mais barato ainda Melhor ainda Melhor ainda Essa daqui ela sai de trinta e dois Bem bonita essa daqui, ó Vá ao forno também, ó E essa menor ela fica no valor de trinta E o faqueiro da Frevo Tá saindo a vinte e sete reais Não tá saindo a vinte e oito não Vinte e sete reais Mais em conta ainda Aceita cartão também, né? Aceita cartão também aqui em Alves Com acréscimo da maquineta O pessoal sempre trabalha com acréscimo na maquineta Aqui na feira É normal, é de praxe isso Essa daqui ela tá saindo de quinze reais É diferente também É toda de acrílico E aqui na frente de Alves Fica a dona Fátima também Que fica aqui na frente É a mãe dele Aqui tem aquele jogo do Catar Da Corban Que vem as três panelas E panela de pressão Tá saindo por duzentos e vinte reais Ô Alves, o que foi isso na perna? Machuquei, bicho Mas correndo jogando bola foi o que? Não, semana passada Bati no ferraguei Mas já tá assarando como é que tá? Ah, eu dei que me mete por hoje Pra ver se meu Vinte reais Ah, pois se recupere Recupere E você também, né? E essa feira, como é que tá? Correndo graças a Deus, né? Vamos juntos Beleza, primeira Ó, duzentos e vinte reais Isso aqui eu mostrei a outra vez Aqui o pessoal gostou muito Cento e quarenta reais Cento e quarenta e três reais Gostar agora São esses kits aqui Que o pessoal procura muito Aqui na feira Tem esse jogo aqui de jarra Com a Sessenta reais Ó, vem essa jarra E vem mais seis taças Dessa daqui, ó Bem bonita ela, ó Fica no valor de sessenta São seis jarras São seis taças Mais a jarra Que fica no valor de sessenta reais Vai na caixa também Tudo direitinho Tem jogo ali também De três taças Pra você tomar aquele café Caputino de quinze reais Deixa eu ir ali Num jogo de panela Tem cuscuzira de alumínio Batido no valor de sessenta Essa daqui, ó A maior de sessenta reais Essa daqui de sessenta São dois tamanhos Bem parecidos Cento e setenta e cinco reais Essa da Prolar Cento e quarenta e cinco Esse outro modelo aqui, ó Esse daqui que eu mostrei primeiro Ele é antiaderente Esse outro ali Ele não é antiaderente Tem jogo aqui também De cento e quarenta e cinco Tem jogo de alumínio Batido por cento Duzentos e vinte reais Esse modelo aqui, ó Acompanha a tampa também Tá certo dela Tem garrafa térmica Dessa daqui, ó Tá no valor de vinte reais Essa da Mor E esse outro modelo também A Alisson vende muita coisa aqui Fica enfrentada a dona Fátima Eles enviam pra você Através de excursão também Qualquer coisa A senhora tá bem, tá? E a feira, como é que tá hoje? Isso mesmo A senhora tá bem, né? Tá Aí imagina se eu estivesse falando Mal da senhora, tá vendo? Diga, fala não Não tem o que falar não Valeu, viu? Aqui, ó Tem caneca De um valor de Dezenove Quatorze reais Essa caneca aqui Tem muita coisa aqui em Alisson E eles enviam pra você Através de excursão E transportadora Ó, pessoal O telefone de contato de Alisson É isso aqui, ó Se quiser fazer o Pix Daí já faz logo Ele aceita Não tem problema E o telefone de contato Que ele manda catálogo Tudo direitinho pra vocês É 819-7900-3072 Ligou, manda catálogo Foto, tudo direitinho Manda catálogo Tudo direitinho, meu amigo O assistente Tem um valor mínimo Pra mandar pro pessoal O pessoal às vezes pergunta A partir de 500 reais 500 reais A gente agita o cliente, né? Dá aquele jeitinho, né? Manda 500 Daquele jeitinho Às vezes pra fazer Aquela compra primeiro, né? A compra primeira A gente abre a sessão também A gente Isso mesmo Muita gente pergunta Mas 500 reais É uma compra básica Pra você começar alguma coisa, né? É um produto de volume, né? Que a pessoa vai querer Sempre uma variedade maior E até pra produto de casa mesmo Passou o consumo 500 reais Dá pra você fazer Uma compra bem legal E reabaixa a sua casa, né? Com certeza Alisson, valeu Melhor a pessoa Não, tudo certinho Valeu, viu? Obrigado mesmo Vamos continuar A cafeira tá grande Tá crescendo, graças a Deus Valeu, valeu Olha, 102 reais Alisson Vende aqueles espelhos também Olha Não, não Vera não é pobre não Vera tá filmando Ficando famosa Tá no Instagram Ou no TikTok Isso aqui É no CF Do Instagram Ah, então tá certo Você tá bem, tá? Bom dia, eu tô bem O senhor, como está? O senhor tá bem O senhor tá rezando por nós, né? Graças a Deus Tá tudo certo E os preços hoje, como é que tá? Vamos mostrar Bora lá Olha Vera, você precisou de forma de bolo Todo tipo tem aqui em Vera Essa daí de que, Vera? É, pra fazer lá Aquele que é o mini vulcão Colocar na marmitinha Vender aí Ganhar até o E o pessoal ganha muito dinheiro Com isso também, viu? Tá aqui, ó Uma é três Duas é cinco Baratinhas Uma é três Dois por cinco reais Duas por cinco Tem aqui, ó De dois reais Pra tudo Ela menorzinha também Isso O pessoal vende muito Essa aí O pessoal tá colocando agora Esse em cima do açaí É? Eu vi na internet O copo é na felicidade É Porque é bem pequenininho O açaí já é ruim, velho E colocando o pudim em cima E acabou com tudo É, uma delícia Pronto Aí essa fica de quanto, era? Ah, assim, tá de dois reais Pra tu fazer tua empadinha Empadinha de dois reais Dois reais E aqui também, ó O copo pra tu tomar tua cervejinha Ou o suco pra criança Dois reais apenas Massa, dois reais Aí você tem aqui também, ó Ô, Vera No atacado tem algum desconto? Esse já é preço No atacado aí já fica Vinte e dois a dois Você ganha um desconto Já tem um descontinho, né? Ó, conversa com o Vera Não deixa passar em breve Não tem desconto Olha, gente, a peitinho Teve um aumentozinho Que era de onze Lembram, na quantidade Agora tá de dois reais Mas também, Vera Teve um aumento geral, viu? Todo mundo aumentou, né? Geral, tudo Aí, né? Vai ter aqui, ó Pra tu fazer teu cuscuzinho recheado Com cuscuz, com charque Um queijinho, caboço E muita gente que tem lanchonete E restaurante Compre assim, Vera, também Na quantidade maior também Vera, tem mais o que? Forma de bolo tem todo tipo, né? Forma de bolo tem todo tipo, né? Essa aqui, ó Pra fazer aquele bolão Pra você que é boeira Trabalha com encomenda É bem legal você comprar também aqui Porque aqui tem vários tamanhos Tem de quise Que é assim, ó Também sem tubo De dez reais Tem cuscuzelinha também Cuscuzelinha também, ó Dez reais apenas Massa Quantidade a gente Tem o preço Tem preço pra atacado E Vera trabalha toda quinta e sexta-feira Aqui na Feira da Sulanca, né, Vera? Isso Essa fica de quanto? Essa fica de sete Ela vai na E-Fry Ô, Vera, tá entrega ainda por excursão? Entrega ainda na excursão Você paga a taxinha da excursão É, que isso é de praxe Todo mundo coube essa taxa Diga lá Você quer passar algum recado? 819 Se quiserem entrar em contato comigo Se quiserem não, Vera Vai entrar em contato Porque é tudo barato É verdade É tudo no precinho, gente No precinho de atacado mesmo Diga o preço É 819 13 Quantidade 12 Não deixe de vender não O importante é vender, vai 8767 0117 Fala diretamente comigo Ó, dá uma ligadinha pra Vera Precisou de todo tipo de forma Dá uma ligadinha pra ela Que ela tem preço pra atacado O varejo dela já é um preço bem legal E atacado do valor é melhor ainda São várias formas que tem E ela entrega a excursão também Compa que tu vai ganhar Compa que tu vai ganhar Oi Um abração, viu? Fica com Deus, viu? Até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau Valeu, Vera Tchau Ó, Vera Vende todo tipo de forma Não deixa de passar aí com ela não Que você vai perder dinheiro Aqui as aquelas poltronas Que eu já mostrei pra vocês São várias poltronas Tem poltrona de 200 reais São essas daqui, ó A Vera é bem legal Bem simpática Gente, muito boa Essa daqui Ela fica de 200 reais São vários modelos Tem esse modelo aqui Se eu não me engano É um modelo borboleta Que fica no valor de 110 reais São várias cores que tem nela Sempre eu gosto de passar aqui Que o pessoal gosta muito De quando a gente mostra poltrona São vários modelos que tem Esse daqui é o borboleta Que fica no valor de 110 E esse modelo aqui Tá saindo no valor de 200 Tá certo Tem ele assim, ó Deixa eu ver se aquele modelo É o mesmo valor Esse aqui tá 200 Que é a Lisa Ô, amiguinho Esse modelo aqui É de 200 reais também Ó, esse daqui também É no valor de 200 reais São várias cores que tem aqui Eles aceitam encomenda também Entrega pra você Através de discussão Tem ela estampada também Que é esse modelo aqui também, ó Essa Essas estampadas Ela é um modelo maior também, ó Fica no valor de 230 reais Tem várias estampas dela também É bem legal também Tem Poltrona Como a gente tá mostrando pra vocês Tem aquele Puff baú Que coloca no Você coloca no pé da cama O baú Deixa eu mostrar ali pra vocês, ó Tem o baú Que você pode usar ele como puff Você coloca no No pé da cama, né Geralmente o pessoal coloca no pé da cama Ela pode colocar onde você quiser Normalmente é mais no quarto Mas tem as mesmas opções de coisas Que você encontra nas cotronas Você pode fazer encomenda também pra eles Que eles enviam pra você Também Esse aqui fica no valor de 200 reais E ele é bem grandão Eu acho que tem 1,60m 1,80m Por aí Cabeceira de cama tem também, ó Pra solteiro tem casal Tem queen E tem king também Essa daqui ela fica Essa cabeceira aqui ela fica no valor de 230 reais A de solteiro fica de quanto? A de solteiro é 180 A de casal? De 230 A de casal fica 230 Tem maior, né? A de da sua Tem maior do que a casal também, né? Tem a da queen A da queen fica no valor de 300 reais E king também fica no valor de 450 E as coisas que vocês estão vendo aqui É a mesma coisa que você encontra das cotronas Você pode ligar e fazer encomenda também Dá o cartãozinho, irmãozinho, por favor? Tem esses aqui, ó Também esqueci de fazer De mostrar pra vocês Que da outra vez que a gente mostrou aqui Não tinha Já tinha acabado Valeu, meu irmão E essa daqui tá de quanto aí? Deixa eu só apagar um Apaga, fica à vontade Essa daqui é a namoradeira A namoradeira 500 reais Essa daqui é Beleza Essa daqui, esse modelo aqui É a namoradeira Fica no valor de 500 reais É bem fofinho Bem bonito ela Valeu, meu irmão Aqui, ó O telefone de contato é a Realce Estofatos Fica aqui no setor do Alumini Plástico Aqui na Feira da Solanca de Icaruaru O telefone de contato tem Instagram também Dá uma olhadinha no Instagram lá deles Entra lá Segue eles e olha fotos Deve Eles postam fotos pra vocês Tudo direitinho E entrega também pra vocês Só é vocês conversarem direitinho Com a questão das entregas, tá certo? Os telefones de contato tem esses aqui São quatro telefones É 81DDD Todos 9-8906-24-79 9-814-55-54 Também tem o 7-3-34-10-91 E 9-8-14-02-46 Realce Estofados Eles enviam pra você Através de excursão também Ou transportadora, né? Você vai conversar com eles Vê direitinho a questão de frete E as opções que tem Fechando o negócio Você vai receber tudo aí na sua casa No seu comércio Tudo direitinho, beleza? Valeu, meu irmão Obrigado Obrigado, Guerreiro Beleza E mais aqui na frente A gente vai seguindo Essa aqui é a feira do alumínio Na feira da Solanca de Carola Pra quem ainda não conhece Aqui fica Madalena E fica Joseana Aqui fica Joseana Vende alumínio E Madalena também São as galegas Deixa eu perguntar o telefone dela Madalena, você tá bem? Joseana, eu Eu faço já pra tu ficar com rádio Tu não já sabe não Me diga Deixa o seu telefone de contato Pro pessoal saber Que dia você agente Joseana, ela vende Todo jogo de panela Todos com cinco Tampa de alumínio Tem jogo antiaderente Tem panela de pressão Cuscoizeira Jogo de assadeira Envia pra você Através de excursão Transportadora, né, Joseana? Com ou sem nota fiscal Com ou sem nota fiscal Toda semana tá aqui Desde a quinta-feira, né, Joseana? Exatamente Há 20 anos Entrega a partir de quanto, Joseana? A partir de mil reais A partir de mil reais Deixa o seu telefone de contato 8271-5151 E o DDD 81 O DDD 81 Caruaru Caruaru Caso vocês venham aqui pra feira Dá uma passadinha aqui Conversa com ela Tem uma mercadoria Sempre de qualidade Direto da fábrica Direto da fábrica De confiança Sempre trabalhar aqui na feira E se você não quiser vir Não tem como vir aqui pra feira Dá uma ligadinha pra ela Que ela manda tudo direitinho pra vocês E vai chegar tudo certinho É isso? Isso mesmo E pode pedir com força Que tem mercadoria com força Que vem de fábrica, né? Direto da fábrica Valeu, viu? Valeu, valeu Fica com Deus Pode comprar Que ela é de confiança E a mercadoria dela É top, viu? Jogo de panela Jogo de alumínio Tudo lá você encontra Aqui do lado Ficou o alumínio do Arto Aqui ficou o alumínio de São Francisco Aqui ficou o alumínio de São Francisco Aqui ficou o alumínio do Arto Que a gente sempre mostra pra vocês Mas aqui na frente vai dar No setor das flores naturais Aqui na feira Aqui na frente Fica a Nossa Senhora do Bicheu Que ela também trabalha na feira Da Algaró Bendito terça-feira A gente sempre grava vídeo Lá também Que tem em Dedê O pessoal atende vocês Aqui tem esse Esse aqui Pra você colocar no No seu cantinho do café Tá de 20 reais Aqui eles vendem São fabricantes também Vendo jogo de panela Aqui ó Tem esse jogo da panela Aqui ele é extra forte 110 reais Tem jogo da Prolar De 145 Esse aqui fica de 170 reais É da Prolar também Esse daqui tá saindo De 98 reais É aquele jogo Bem bonito Que o pessoal gosta também Tem outras opções de cores Dele também Esse aqui da Corban Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Esse aqui da Corban O jogo com 5 panelas Todas De alumínio Tá saindo a 115 reais Tem panela de pressão Também aqui ó Essa aqui é da Corban Tem da Prolar Ela é antiaderente Ô amiguinho Tá de quanto essa? 60 reais Eita tá por aí né 60 reais Antiaderente Tem outras cores de ela também Tem ela preta Tem ela dourada Tem ela rosê também E também tem a da Corban Que é essa grandona aqui ó Essa daqui ela tem Essa é a maior É 10 litros Essa né? Isso Fica de quanto essa? É tá de 80 Essa daqui ela fica de 80 reais 10 litros de capacidade Tem da Corban Ela é de 4,5 De 3 litros Você encontra também Tem jogo de caneco Também assim ó O pessoal procura muito Aqui na feira tem ela preta E tem ele polido Esse aqui é só preto Mas o testado é polido também né? Pra esses outros Tem preto e polido também Fica quanto assim? 35 35 5,80 unidades 5,80 unidades Tem jogo pra mantimento também Esse decorado Que o pessoal procura muito Tá aqui na feira Tem ele amarelo Tem ele rosa Tem ele polido Tem preto Tem vermelho também Se não tá enganado né? E verde também Fica quanto esse? 53 53 reais Já vai preparando o cartãozinho Toda vez a tua peça Tem kit de frigideira Os kits de frigideira Fica de quanto? Tem frigideira ela polida Tem ela preta E tem elas coloridas também Aqui ela alumínio do arte Eles são fabricantes também Tem fábrica em Lagoa dos Gatos Tá aqui Bem próximo A cidade de Caruara O Pernambuco Jogo de panela Vocês vão encontrar aqui também Polido Colorido Preto Polido Amiguinha Você tá bem? Eu bem Tudo certinho Jogo de panela Tem a partir de quanto? A partir de 48 Tem jogo de panela A partir de 48 reais 48 52 Tem que ter esse modelinho novo aqui É O Joguinho Aldo Eu já tava olhando ela ali Eu ia te perguntar Tu já adivinhou Que é o Joguinho Aldo Tipo Caldeirãozinho Tá de 52 também Tá saindo bem Então tá Modelos diferentes Vai sair eles coloridos também? Por enquanto não Por enquanto isso vai ter preto Mas Essa aqui é a unha mais reforçada Do alumínio aqui É o extra forte É o extra forte Fica no valor de 80 reais É um alumínio mais resistente E você encontra Eu tenho ele com tampa de alumínio E tenho ele com tampa de vidro A tampa de vidro fica de quanto? 110 110 reais Ele com tampa de vidro Tudo isso vocês entregam em discussão Precisa dar uma ligadinha pra vocês Entrega tudo direitinho A partir de mil reais A partir de mil reais Entrega pra vocês Valeu amiguinha Obrigado de novo De nada Ó gente Vocês podem vir aqui Eles enviam pra você Através de discussão Transportadora E a partir de mil reais Entrega pra você Meu telefone de contato É aqui Do alumínio do Arte É O 81DDD 98296 5722 E tem o do Micael também 981550397 É o alumínio do Arte São fabricantes E enviam pra você Através de discussão Beleza? E aqui gente Já a parte final Aqui da feira do alumínio Aqui é o alumínio São Francisco Mais ali na frente Já é o estacionamento Da viúva Aqui na frente Vai dar lá Na feira de flores Aqui na Flores naturais E aqui do lado Fica Mais na frente Ali fica o estacionamento Da Algaroba Aqui fica Nossa Senhora do Distilho E mais essa banca Aqui também Panela de pressão A partir de 37 reais Tem jogo de panela De 140 160 160 120 reais 120 reais Esse da Corban 130 Esse daqui Esse tá de 90 reais Essa aqui é a linha Mais popular Tem ela vermelha Preta Polida E craqueada 65 reais Tem de alumínio Batido com tampa de vidro Também Fica no valor De 140 Aquele kit da Corban Aqui tá saindo Por 225 reais Tem ele também Ante aderente Agora o kit da Corban Que é esse daqui Fica no valor De 260 Kit de frigideira Da Corban No valor de 75 reais São essas cores aqui Ô miguinho Tem um cartãozinho Panela da Corban Separada Fica no valor De 100 reais Tem panela Da Prolado De 90 Tem esse jogo aqui Que fica no valor De 200 Obrigado Viu O telefone de contato É esse daqui De Paulinho Do Alumínio É 819-9258-5117 Eles deviam pra você Através de discussão também Só dar uma ligadinha Pra eles Fica do lado Aqui do Alumínio São Francisco Bem fácil de encontrar também Aqui ó Já tá bem pouco Hoje é sexta-feira Tá bem pouco Já a mercadoria Aqui do Alumínio O pessoal vendeu muito Já deu uma boa saída também Tem as cuscuzes De 15 reais Tem O pézinho de botijão De 25 Tem essa lixeirazinha aqui Agora também Que é convidada Isso aqui não é lixeira não Gente Isso aqui é É o kit de mantimento Só que ele tá Todo embalado Ele fica assim Desse jeito aqui Confundei com a lixeira Tá vendo São 5 peças É kit de mantimento Assim ó Ô Júlia Fica de quanto? Esse daqui Fica no valor De 35 reais Tem banho-maria No valor de 30 Tem Cafeteira De 25 reais Tem escorredor De 26 reais Com duas Forma de bolo Essa forma aqui Grandão Que chegou Quadrada Essa daqui Ela é no número 4 Tá no valor De 18 reais Essa daqui Tudo isso Muito mais Você encontra aqui No Alumínio São Francisco Que eles são fabricantes Tem fábrica aqui Próximo a Caruaru Envia pra você Através de discussão Também Bom pessoal E esse foi o vídeo De hoje Tá certo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Gente curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pro YouTube Te avisar sempre Que tiver um vídeo novo Por aqui Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo